E aí, é bola na rede e sair pro abraço? Hoje começa a série B pra esporte e pra Amazonas. O jogo é lá na Arena Amazonas em Manaus. Seguinte, o esporte tem desfalques, três titulares não jogam. O time do Amazonas tem mudança tanto de técnico como no time. Enfim, as novidades pra você. A partir de agora, possíveis escalações, arbitragem e principalmente onde você vai assistir o jogo. Você vai conferir tudo agora aqui no vídeo. Pois é, se liga que às cinco da tarde então tem o jogo do esporte contra a equipe do Amazonas. Estreia Rubro Negra, estreia lá do time do Amazonas, né? Com mudança no comando técnico. Saiu o Luizinho Vieira que perdeu o título do Campeonato Amazonense lá pra o Manaus. E entrou o Adilson Batista, conhecidíssimo no futebol de Pernambuco. Aliás, já dirigiu aqui a equipe do Esporte Clube do Recife. Enfim, muita gente já perguntando nas redes sociais onde é que vai passar o jogo? Onde é que vai ser transmitido? Claro que vou passar todos os detalhes pra vocês aqui, né? Porque, inclusive, eu fiz um vídeo assim que terminou a reunião na CBF. Fiquei sabendo e já passei pra vocês aqui a informação das plataformas que irão transmitir. Aliás, já começaram a transmitir a Série B desde ontem. Enfim, você vai ficar sabendo de tudo agora aqui no vídeo. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitua em casa. Muito bem. Antes de falar das escalações, possíveis escalações e também as novidades dos dois times, deixa eu falar aqui da nossa parceria com a Bete Nacional. Esse que recorre aqui. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular. Aí você se cadastra. Entra e se cadastra com o código RNTV, que é o código da gente dessa moral. E começa a profetizar, meu amigo, com apenas um real. Ah, tem jogo demais pra você profetizar. Agora sim. Então, vamos embora. Profetiza à vontade, tá? Tem um link também na descrição do vídeo aqui pra você entrar. Ou pelo QR Code ou pelo link que você entra. E aí profetiza à vontade. Na Bete do Vinícius Júnior, na Bete da Ludmilla, na Bete do Galvão Buena, na Bete da gente, a Bete do Brasil, Bete Nacional. Aposta com responsabilidade. Vamos direto pro que é o seguinte. Quem vai transmitir o jogo hoje? Atenção, galera. Três plataformas pra você escolher. TV Brasil no canal aberto. Premiere no canal fechado. E no YouTube o canal Gote, tá? O canal Gote transmite no YouTube. A TV Brasil no canal aberto. E o Premiere transmite no canal fechado, tá? Então você já vai escolher a sua plataforma que você vai assistir. Enfim, a gente vai ter a Série B em muitas plataformas desde ontem que a gente já começou a acompanhar. Mas ó, deixa eu dar logo a arbitragem, galera. É o seguinte, ó. O árbitro da partida é o Carioca, Wagner do Nascimento, Magalhães, tá? Os assistentes, o Wallace, Miller, Barro, Santos, também do Rio de Janeiro. E Thaís e Marques Fonseca, também do Rio de Janeiro. O VAR é Thiago Duarte Peixoto de São Paulo. Bom, como chegam as equipes, né? O time do Manaus, aliás, de Manaus, ou Amazonas. Não pode nem falar de Manaus, que é o concorrente, né? Então, o time do Amazonas, ele vem... Foi campeão da Série C no ano passado. Mas vai disputar a Série B pela primeira vez. E é o seguinte, o clube foi fundado em 2019. Um clube novo, né? Na tua temporada, a equipe manauara foi vice-campeã estadual. E está na terceira fase da Copa do Brasil, em competição em que irá enfrentar nada mais, nada menos que o Flamengo. Então, esse é o time do Amazonas que o esporte enfrenta. Pois é, após a derrota, na decisão do campeonato amazonense, né? O treinador Luizinho Vieira foi demitido pela diretoria. E a equipe se mexeu rapidamente e anunciou a contratação de Adilson Batista para assumir o posto. O novo comandante não terá vários jogadores à disposição, né? Inclusive o PH, né? Que é um dos principais jogadores. O atleta passou por uma cirurgia no Rio e ele ficará fora do time por tempo indeterminado. Já o esporte, né? Que é um sério de candidatos, eu sempre falei aqui, ao título e também ao acesso, né? O esporte vem de uma temporada extraordinária, né? Foi campeão pernambucano, está na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro. E está na semifinal da Copa do Nordeste, tá? E agora entra com tudo nesse campeonato brasileiro da Série B para voltar para a Série A. O técnico Mariano Suss tem problemas no time. Não vai contar com o capitão e zagueiro, o principal jogador hoje da defesa do esporte, que é o Rafael Thierry. Ele está no departamento médico e não vai atuar. Também não atua o Alain Ruiz e também o Lucas Lima. Eles nem viajaram com a delegação porque o departamento de fisiologia do esporte fez uma avaliação, achou que eles não tinham condição desse jogo diante da equipe do Amazonas. Então, são os esforços do time rubro-negro. Bom, o destaque hoje do time do Amazonas, sem sombra de dúvidas, é o Sassar, né? Um jogador que já passou aqui no Náutico, tá? No Botafogo, jogou em Cruzeiro, jogou em várias equipes. Esse é o principal destaque do time do Amazonas, tá? Ele foi o artilheiro, inclusive. O maior artilheiro da história lá do Amazonas é o Sassar. O atacante é o principal goleador da equipe da atual temporada. Tem sete gols, então é bom se ligar nele. No esporte, o Gustavo Coutinho, né? Que foi o artilheiro da última edição da Série B do ano passado, que atuou, inclusive, no Atlético-ONS. E o Setravante é a principal experiência de gols do esporte. Mas temos o Zé Roberto, também tem o Barleta, que tá vivendo uma fase muito boa. Então, a gente vai ter esses destaques. Vamos para as escalações. O Amazonas aprovava a escalação do técnico Adilson Batista. É o Edson, Edson Arden, no gol Ezequiel. Alvarinho Fabiano e Renan Castro. No meio campo, com quatro jogadores. Em Cauã Barro, Jimenez, Rafael Tavares e Diego Torres. Presta atenção no Diego Torres. O Ilha Bárbio e o Sassar são os dois atacantes da equipe do técnico Adilson Batista do Amazonas. O Kaique França é o goleiro do time do esporte. Tá vivendo um bom momento, né? Acho que foi muito bem nesse começo da temporada. É um destaque do time do esporte, sem sombra de dúvidas. E é um goleiro que tá caindo nas graças da torcida rubro-negra. Tá jogando bem o Kaique França, titular, em questão nova, que tá realmente numa fase muito boa. O lateral direito é a revelação do time. O Pedro Lima, jogador realmente de muita qualidade. Como não joga o Rafael Thierry, probabilidade do Alisson Cassiano, seu titular. Aí tem o Luciano Castan, que deve ser o capitão. E o Filipinho, na lateral esquerda. O meio campo do esporte, sem o Alan Ruiz e sem o Lucas Lima. Vai com o Felipe, o Fabrício Domingues. E o Tite Ortiz não tá confirmado. Mas tem opções ainda. Do Pedro Vilhena. Tem opções também. Até tenho esquecido no comentário anterior. E o pessoal me lembrou aqui nos comentários. E o Riquelme, tá? E o Tite Ortiz. Acho que é o Tite Ortiz. O Cristian Barleta, no lugar do Lucas Lima. E o Gustavo Cotinho Romarinho. O Alan Ruiz não joga por isso. A dúvida aí do Tite Ortiz, do Pedro Vilhena e também do Riquelme, tá? Então essa definição, só momentos antes de começar a partida, pelo técnico Mariano Sosso. A verdade, o esporte contratou o volante Luciano, que é jogador que tava no Atlético, Safi, de Minas Gerais, jogador de 21 anos. E essa semana também mais dois jogadores que o esporte acabou contratando. Buscando o Dalberto, lateral esquerdo. E o Faria, atacante, que veio lá do Cianorte. São jogadores contratados pela equipe do esporte nessa janela. Fechou a janela. E agora o esporte vai ter que jogar com esse time aí, esse começo de Série B. Acredito que a equipe do esporte realmente vai brigar por acesso e vai brigar pelo Tite. O time desse ano eu acho melhor do que o time do ano passado, tá? É um time que começa a temporada muito bem, como começou o ano passado no comando técnico do Anderson Moreira. Mas agora o Mariano Sosso, treinador argentino, que chega com essa característica de futebol agressivo, de futebol de velocidade, de marcação alta e de transição. Eu acho que o esporte precisa ter essa transição. Marcação, efetivamente, o esporte tem hoje uma marcação muito encaixada. O problema é que os dois alas do esporte, tanto o Pedro Lima como o Filipinho, são jogadores muito agudos, jogadores que atacam bem, que agridem bem. Mas em termos de marcação eles deixam um pouco a desejar. E aí sobrecarrega um pouco o sistema defensivo. Mas o esporte também encaixado nessa função de marcação, acho que vai dar liga, sim, nesse time do esporte. Começa o campeonato, então, logo mais às 5 horas. O esporte enfrentando a equipe do Amazonas. Vamos ver esse time do esporte que promete nesse campeonato brasileiro da Série B. Vamos ver, então, o que é que o técnico Mariano Sosso vai aprontar nesse jogo diante da equipe do Manaus. Acho que o esporte vai ser um time dominante. Acho que reativa é que vai ser o time do Amazonas. Mas vamos esperar o jogo para a gente ver. Valeu, galera! Deixa eu pedir um like, um joinha, um gostei a vocês. Isso! É, galera, isso! É bola na rede e sair para um abraço. Não tem conversa. Então, deixa o comentário aqui, por favor, tá? E aí, se inscreve no nosso canal, dá essa moral. Valeu! Fica na paz de Deus. Grande abraço. Aliás, a gente vai estar acompanhando tudo de perto para vocês do jogo. Assim que terminar, a gente traz todos os detalhes para vocês. Lembrando também que às 2 da tarde aqui no canal no YouTube tem o nosso Superbancara, que é exibido 1h30 na nossa TV Guararapia Secor TV. E depois as 2h10 aqui, aliás, 2h02 para ser mais exato, 2h03 aqui no canal no YouTube, tá? E aí a gente também traz convidado ilustre do esporte, que é o Dário Volante, que jogou naquele time em 1994, com o Juninho Pernambucano, Chiquinho, Sandro, Adriano, Jefferson, Leonardo, Zinho, Fábio, Timaço. Você confere a 1h30 da tarde na TV Guararapia Secor TV e as 2h02, 2h03 aqui no canal no YouTube. Valeu! Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, pessoal! Tchau!